Aô meu Nordeste Ela espera o ano inteiro pra chegar o São João Quando chega o mês de junho acende logo o fogueirão É o porra com pagode dominando o paredão Quando o vulcão subiu Carolina foi no chão Carolina, vai no chão Carolina, vai no chão Carolina, vai no chão Carolina, vai no chão Vamos ver quem aguenta pra vaquejada eu vou Volta a pegada eu vou Vou descer com a boiada, beber e amar Pra vaquejada eu vou Volta a piseira eu vou Eu juro de você, eu não vou nem lembrar Mateando ao pé do braseiro Conto causos e amedota E o fogo, velho campeiro Me agenta o bico da bota E pra cantar o Brasil inteiro Sair do fundo da grota Fui criado na campanha em rancho de barro e capim Por isso é que eu canto assim Pra relembrar meu passado Eu me criei arremendado Dormindo pelos galpões Perto de um fogo de chão Com os cabelos e fumaçados Quando rompe a estrelada O som bem alto e eu já tô no grau O pau torando e eu torando o pau Hoje tem baladinha rural Olha elas descendo no curral O som bem alto e eu já tô no grau Ai, 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 ai Quando eu chamei a novinha Pra dançar a piseira Aperta o paredão Que o robo tá querendo Chama na catraca Bota no talento Essa novinha é malvada E vem fazendo o movimento Pra, 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 pra Punda pra lá Punda pra cá Olha aqui Pra, 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 pra Tô ficando pirado vendo ela rebolar Olha aqui Pra, 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 pra Punda pra lá Punda pra cá Punda pra cá Punda pra cá Punda pra cá Tô ficando pirado vendo ela rebolar Enxugra a bailanta de fundo de campo O fome e o tranco vão acolher a doce O índio bombeia pro saco da bota E o destino galopa num sonho acorreado Polvadeira levanta entre os carandeio E é lindo o rodeio de chinas bonitas Quem tem lida dura e a ideia madura Um trago depura a alma palpita A trave que surre um godejão batido Chuprismo curtido na arca do tempo Ele faz invernadas de ânsias perdidas E ensina a vida no lombo do vento Faz parte do mundo do meu canteiro Dançar ao caneiro no fim de semana O gaúcho se arrima nos braços da China E o tucasina com o trago de cana Basta estar no bandão Cortou nosso rio grande Pra ver que se expande este elo graúcho Esta pura verdade que não tem idade É a nossa identidade Aguentando o refúgio A trave que surre um godejão batido Chuprismo curtido na arca do tempo Ele faz invernadas de ânsias perdidas E ensina a vida no lombo do vento A trave que surre um godejão batido E ensina a vida no lombo do vento Se inscreva no canal A tarde que o surrungo deixa o batido Chucrismo curtido na arca do tempo Refaz invernadas de ânsias perdidas E ensina a vida no lombo do vento E ensina a vida no lombo do vento E ensina a vida no lombo do vento